Fernando, agradeço o Paulão que deu um apoio. Boa noite a todos, super educado. Fernando, boa noite. Cassiano, você gostou do interesse da Zemp no Subway? Não gostei, já vi especialista em franquia falar mal. E conheço duas cidades que o Subway perdeu lojas por baixas vendas. Então, vou te falar um negócio que é engraçado. Hoje ainda eu ouvi de uma pessoa que adora Subway, que é tudo de bom. Eu não sou o maior fã, mas já comi lá, não acho ruim. A questão ali de especialista em franquia falar mal, quer dizer, zero, é a opinião de uma ou outra pessoa. Não quer dizer nada. O que interessa para a gente, com relação ao interesse no Subway, é uma parte que a gente ainda não consegue avaliar. Que é o quê? Os números da operação fazem sentido? Porque não interessa se gosta ou não gosta da franquia, se gosta ou não gosta do sanduíche. O que importa é se o negócio, como o negócio, roda. Não imagino que a Ambipar goste de vazamento de petróleo, mas é o negócio dela e ela lida com aquilo e consegue fazer aquilo de forma da lucro. Então, a ideia de que interessa se especialista em franquia falou mal, não falou mal, zero, sabe? Não quer dizer nada. É pilhar o que tem que ver se o negócio funcionar. Quem faz a avaliação desse negócio, se vai funcionar, é justamente a equipe ali da Zemp que vai avaliar. Certo? Não dá para pensar no negócio como algo como consumidor, ou eu não gosto, ou alguém falou X. Tem que avaliar os números. Os números batem, o negócio dá lucro, é consistentemente entregue, é ótimo, maravilha. Ali, você falou, perdeu loja por baixa venda. Baixa venda você tem, você tem depuração de loja direto no Burger King. Eu comentei vídeos atrás, a gente fez uma depuração se não me engano, umas 10 lojas numa porrada só. Que é o quê? Fechou, não está funcionando, não está rodando. Você, você, você... A parte boa de ter a Zemp, por exemplo, é que eles têm experiência com isso, certo? Você lança as lojas, algumas vão funcionar melhor do que as outras, tem algumas que vão funcionar menos, corta, picota e lança outra, e muda o modelo, e reforma, e por aí vai. Você viu a mesma coisa acontecer com o Ipiranga, lá do Outra Parque, quando estava no canal, certo? Uma sequência de depuração de posto violento. Por quê? Porque vai ter, não é na questão do Ipiranga não funcionar, a questão é que vai ter posto que vai estar em lugar que não vai funcionar. Aumenta a competição no lugar, ou reduz volume de veículo, ponto, certo? Então, não acho que tem como avaliar, tá? Eu não sou fã, propriamente, você sabe. Tem o negócio do frango teriaco deles que é gostoso, eu comi uma vez e é gostoso. Uma, duas vezes, tá muito tempo atrás. Nem sei se existe mais. Mas, assim, a questão da avaliação, a gente não tem informação para avaliar, porque os números da informação vão ser dados ali sob segredo, dado que é uma operação fechada, quando for o caso, para justamente, pela South Rock, para sempre avaliar. E essa avaliação é a avaliação que interessa. O quão feasible, o quão realizável é a operação, o quão possível é de tocar a operação até o final. Essa é a parte que interessa, tá? Então, assim, a ideia de que a gente consegue avaliar isso, só um pouquinho, a ideia de que a gente consegue avaliar isso sem ter os números, não vai, tá? Não vai, simplesmente não vai. Então, não acho que a gente tem como avaliar agora. Mas eu não sou fã do Subway, especificamente, tá? O restaurante não é um restaurante que, o fast food não é um fast food que propriamente me agrade.